Os amigos do Hospital Universitário estão realizando um bazar que começou hoje e vai até amanhã. Roupas, calçados e outros produtos estão disponíveis para quem quiser comprar e também ajudar. Vamos às compras nessa sexta-feira, pois eu tenho uma boa dica aqui de um lugar bem legal, especial na verdade, para você vir. É o bazar da Associação dos Amigos do Hospital Universitário aqui de Marigai. E tem muita peça, tem muita opção, tem calça, tem camisa aqui, tem uns vestidos bonitos, vestido de festa, gente. Olha só que elegância esse vestido aqui. E aqui o interessante é que além de você levar uma peça boa, tem peças seminovas, peças novas também, você vai ajudar uma boa causa. A Bíria vai explicar certinho para a gente. Bom, mostramos um pouquinho aqui, mas tem muito mais peça, não é? Tem muito mais peça. Tem roupas de festa, tem roupas, camisas masculinas, calças femininas, tem shorts, tem blusas, tem vestidos, tem a todo gosto. Tem para criança, tem para adulto e tem para jovem. Vamos falar de preço, falar não, até a gente vai mostrar. Isso aqui, gente, tudo que está aqui, R$ 5,00 cada par de calçado. Olha só que maravilha. Você não encontra isso por aí, não. Ali tem sutiã 5, todos os cintos lá, R$ 1,00. Olha só, R$ 1,00 levar um cinto para casa. Aqui em cima, todas, todas as calças, R$ 5,00. Aqui nessa mesa também tem um monte de bijuteria que dá para comprar, dá para levar. Miriam, realmente é um preço bem acessível para todo mundo. Bem acessível para todo mundo. A gente trabalhou com um preço bem acessível para que todo mundo pudesse participar. Agora explica para a gente. Vim aqui, comprei uma peça bacana, vou poder usar. Mas o que eu vou estar ajudando? Para onde vai estar indo esse dinheiro? Você está ajudando o Hospital Universitário e a Casa de Apoio do Hospital Universitário. Nós vamos ter uma Casa de Apoio que vai auxiliar os pacientes e acompanhantes para eles ficarem, poderem almoçar, poderem jantar, esperar a ambulância, poderem descansar. Nós vamos ter uma casa com cama, com banheiro, onde a pessoa poderá estar indo para lá e ficar. Hoje já começou então, vai até às 5 horas da tarde, amanhã começa às 9 da manhã, vai também às 5 horas da tarde. Você tem esse mundo de opções aqui para você sair bem vestido, bem calçado e ainda fazer o bem. Como é bom fazer o bem. O endereço do bazar está aí na tela. O endereço do bazar está aí.